Aprimore suas técnicas no violão usando suas ordens vagas. Com o segundo volume do curso de violão popular em DVD, você que já tem noções e toca violão, pode aprimorar suas técnicas e aprender assuntos inéditos. Indicado para alunos de nível intermediário, o curso oferece vantagens para você aprender sem ter que sair do conforto de sua casa. E o mais importante de tudo, usando suas horas vagas. Apresentado pelo professor e músico Rodrigo Bezerra, o curso é ideal para você que deseja aprender a utilização e aplicação dos ritmos complexos, escalas e improvisação no violão. Gravado com o sistema multicâmeras, você enxerga os melhores ângulos das aulas e aprende todos os segredos. Em cada aula, o professor ainda fornece dicas essenciais de como aplicar os conteúdos abordados. É como se você passasse a ter um professor particular disponível para ensinar e tirar suas dúvidas 24 horas por dia. Não perca mais tempo, desenvolva suas técnicas agora mesmo. Edom, ensino à distância online. Há mais de 10 anos tornando sonhos em realidade. Adquira o DVD exclusivo pelo site www.edom.com.br